Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog por aqui E o vídeo de hoje, o vlog de hoje vai ser de que? Arruma casa faxina, um videozinho que eu sei que vocês gostam Vocês estão pedindo pra me trazer vídeo de faxina Que é pra eu se animar daqui pra fazer faxina e vocês se animarem daí também Então vambora se animar nessa quarta-feira pra fazer faxina No caso, hoje eu tô fazendo faxina no dia errado Que o dia que eu faço faxina aqui é sempre final de semana Sempre na sexta-feira pra poder já deixar a casa pronta Pro final de semana pra descansar Final de semana não precisa fazer faxina Só que o último final de semana foi muito corrido E eu não consegui fazer faxina Eu não consegui fazer na segunda, eu não consegui fazer ontem na terça Então vai ter que ser hoje na quarta Porque a casa está um caos, tá? Muito bagunçado, muito sujo Banheiro então, Jesus amado Tá uma vergonha, literalmente E o bom que eu não tenho vergonha de mostrar aqui, né? Mas enfim, é isso Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar Então se vocês gostarem, se vocês gostam de vídeo de faxina Não se esqueça de deixar o like Que assim, desse jeito o YouTube te notifica sempre Ele vai entender você interagindo com o vídeo Se deixando o like Comentando Se ainda não for inscrito, se inscrevendo no canal Ele vai entender que o nosso conteúdo é relevante pra você E vai sempre te entregar o conteúdo E dessa forma, entrega pra mais pessoas Também outras pessoas vão conhecer nosso trabalho Aqui no YouTube Tá bom? Então é isso Compartilha Se inscreve Deixe seu like E vambora Fazer faxina Hoje eu vou fazer uma coisa aqui diferente no quarto Quem acompanha o último vídeo de faxina Viu que eu falei que queria mudar os móveis de lugar Essa daqui é a visão de entrada do meu quarto Então o porta tá aqui Entrou Aí a cama já fica aqui De entrada A cama já tá aqui há muito tempo O móvel tá nessas posições já há bastante tempo E eu quero trocar de lugar Eu sempre gostei de mudar os móveis de lugar Minha intenção era tirar o guarda-roupa Teve até uma seguidora que é uma escrita do canal Que ela falou que era pra me colocar o guarda-roupa pra cá Esses móveis pra lá Porém esse guarda-roupa nunca saiu daqui Ele é muito pesado E pra mim conseguir trocar de lugar Eu precisaria de ajuda E eu tô sozinha em casa E eu teria que esvaziar ele todo E ter ajuda de alguém pra poder conseguir movimentar ele Então não vou conseguir mexer o guarda-roupa Ele vai ficar quietinho aí Até porque depois que a gente começa a arrastar o guarda-roupa Ele fica mole Não é o mesmo nunca mais Então deixa ele aí Vamos preservar ele Porque guarda-roupa é muito caro Então o que eu vou fazer Eu vou tirar a penteadeira e a escrivaninha daqui A Mariane organizou a escrivaninha todinha No final de semana Tirou tudo Limpou Tirou o que não usava mais Deu uma geral aí Mas mesmo assim ainda tem muita coisa Isso me dá uma agonia, gente Mas eu vou tirar ela daí Vou puxar pra cá Vou trocar em verde A cama tá aqui Vai vir pra cá A escrivaninha e a penteadeira Pra cá A escrivaninha vai ficar no canto E a penteadeira aqui na ponta Vamos ver se vai ficar legal Se eu não achar que fica legal Eu volto pro lugar Eu vou tirar a penteadeira Já comecei a tirar do lugar Ó Tirei a cama Puxei pra cá Pra meio Pra eu poder varrer, né E puxar a escrivaninha pra lá Já tá dando outra cara Outro visual pro quarto Engraçado que ali Parece que a escrivaninha ficou menor Deu uma sensação de que ela é mais fina Ela é menor Nessa parede aqui Tava dando uma impressão De que ela estava ocupando muito espaço E aqui eu tô com uma sensação De que ela tá mais fina Não sei se é porque ela tá sozinha Nesse paredão por enquanto A penteadeira Vou trazer pra cá Colocar a penteadeira aqui Essa mesinha vai pra lá Que tem que ficar do lado da cama É isso Aí tô puxando Tô varrendo E colocando os móveis de volta pro lugar A gente sempre vai achando Uns negócios de bar da cama Embaixo dos móveis, né Música 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 Já coloquei a escrivaninha E a penteadeira aqui Por enquanto não estou gostando Vamos ver quando colocar a cama lá Se não gostar ficar ruim Eu volto pro lugar que estava de novo Sentir que o quarto ficou apertado Hummm Não sei se eu gostei não, gente Ai Quero tirar a guarda-roupa do lugar agora Vim aqui na porta Pra poder mostrar pra vocês A visão, como é que tá Olhando assim Tá legal Ainda tem que colocar os quadros ali em cima Arrumar a cama Mas olhando daqui Não sei Não gostei Ai, gente Eu quero tirar essa escrivaninha do meu quarto Só que não tem onde colocar Eu não queria colocá-la na sala Eu vou dar um jeito de arrumar um lugar Pra encher essa escrivaninha Eu quero tirar ela daqui Não tô gostando mais dela aqui no quarto Olha Olhando aqui Eu gostei Mas aqui Eu não gostei O que vocês acham, gente? Deixa sugestões aí Nos comentários Que eu vou ler E depois em outro vídeo Mudo de novo Por enquanto vai ficar assim Coloquei os quadros ali, gente Olha Tomando forma O quadro Não O quarto Ai, barri tudo já Só não passei pano ainda Tenho que terminar aqui, ó Quanto a roupa vai guardar Tirar aquela sacola dali Que isso é roupa pra levar pra costura Vou aproveitar já Trocar a roupa de cama Que já Eu tenho bastante tempo Essa roupa de cama Vou colocar essa daqui, ó Esse lençolzinho aqui Que é de pontilhado Que eu adoro E não vou colocar Cobertor coxa por cima Que quando eu uso Esse lençol aqui Esse jogo Eu uso com esse edredom Que eu uso o outro lado Que eu acho que esse lado aqui Combina bastante Com essa estampa aqui Eu acho que fica legal Só que Como eu tô usando já Esse edredom aqui Umas duas semanas Já tá passado da hora de lavar, né Então eu vou tirar ele E colocar pra lavar Aí eu vou deixar só Com esse joguinho de lençol Como eu coloco Quatro travesseiros na cama Vou colocar Duas fronhas, né Que já vem nesse lençol E As outras duas Eu vou colocar esse daqui Pra fazer um contraste no fundo E sobressair Mais essa estampa aqui E vai ficar sem edredom Hoje durante o dia Que eu já vou tirar E colocar pra lavar E mais tarde eu Coloco o edredom de novo Tô precisando Comprar edredom Porque eu só tenho Esse edredom Outras coxas Que são muito estampada Colorida Que não combina, né E um outro edredom Cobertor enorme Grossão Mas tá muito calor Pra colocar Roupa de cama muito quente Que a gente não vai usar, né Prontinho Cama arrumada Tudo arrumado Tudo no lugar Só falta Dar uma geral aqui Por cima da penteadeira Passar um pano Puxei a cômoda Inclinei ela Pra poder a gente Conseguir ver TV daqui Aí deixei ela inclinada Que desse jeito A gente consegue ver TV Aqui da cama Aí ficou assim A cômoda Não tem como Levá-la pra outro lugar Por causa da antena E dos fios da internet Gostei Até agora tá Ok Depois eu tenho que fazer o teste Se essa visão tá boa Daqui pra assistir a televisão Senão eu acerto O lugar E vocês? O que que acharam Da posição dos móveis? Faria diferente? Colocaria como? Colocaria a cama em outro lugar? O guarda-roupa? A pera Ela tá olhando Tá estranhando o bebê O que que a gente fez aqui Mamãe? Então Vocês fariam diferente? Deixa aí nos comentários Que aí pode ser uma ideia Uma sugestão pra mim Trocar na próxima vez Terminei no quarto Baguncinha ainda tá aqui O lixinho Que eu tava varrendo o quarto Que eu vou varrendo Pra casa toda Agora eu venho pra cozinha A cozinha não tá dos piores Tá pior é o fogão Já vou deixar pra vocês Aqui eu Deixei a louça lavada ontem de noite Então só tem a loucinha do café De coisa que a gente fez café Pra lavar Guardar a louça da janta Lavar a pia Vai repassar pano Só que o fogão Hum Olha aí Isso Bracil Não tá dando pra ver muito bem a sujeira Que coisa Mas enfim Ontem eu resolvi fazer Uma coisa que eu nunca faço Fritura Inventei de fazer Fritura Aqui em casa a gente não tem muito Hábito de consumir Coisas de frita ali Imersão no óleo Sabe Eu sempre faço na airfryer Fritura aqui em casa É quando eu vou fritar peixe Ou algo que tem que ser específico Feito ali no óleo Na fritura Fora isso Eu faço cozido Grelhado Assado Ou na airfryer Só que ontem me deu vontade De comer nugget frito Gente Que sujeira Que ferro no fogão Tá aí um dos motivos Por qual eu parei De comer coisa assim Com fritura Primeiro Que faz muito mal a saúde A quantidade de óleo Excessivo sempre E a sujeira que faz Porque suja o fogão todo E meleca o chão todo Porque a fumaça Sai carregando a gordura junto Enche tudo de gordura Aí sujou o fogão todo Ficou nesse estado Depois que fez comida Então Vou lavar essa lucinha Graças a Deus Tá pequena Guardar aquela ali Limpar o fogão Que tá tenso Varrer a cozinha Passar pano Depois venho para Sala A boneca da Clarinha lá No sofá Que ela sempre deixa Aí vou trocar Os forros do sofá Passar um pano na mesa Varrer tudo por aqui Passar pano A sala também não tá muito bagunçada não Pior tá só o fogão e o banheiro Semana Tchau. Tchau. Tirei todas as peças do fogão, botão, tirei tudo. Passei a esponja sem nada pra poder tirar o excesso da sujeira. Agora eu vou deixar aqui de molho um pouquinho aí no detergente, só detergente. Aí vou deixar um tempinho, por quê? Tava com gordura assim em volta da grade, aí acabou ficando grosso. Então eu vou deixar um tempinho pra poder amolecer. Depois eu venho esfregando com a esponja que aí sai tudo. Mostrei o fogão todo sujo, agora eu tenho que mostrar o fogão limpinho. Lavei todas as peças do fogão, botão, essa grade, as trampzinhas aqui, né? Já limpei tudo. Já tá pronto pra sujar de novo. E a loucinha já tá lavada aqui, o pano de prato pra guardar. Tudo sequinho. Agora só falta guardar essa louça que as crianças chegaram da escola. E eles vão guardar. O senhor Marcelo já tá ali pra me ajudar. Vou tirar aqui as roupas do sofá. As roupas do sofá? Não, o sofá não tem roupa. Vou tirar isso aqui do sofá, que eu esqueci o nome. As capas da cadeira pra trocar também. Vim catando tudo que tá fora do lugar. Igual aqui, ó. Caderno que eu tava estudando. Carregador. Um monte de coisa fora do lugar, tá vendo? Colocar tudo no lugar. Carteira, celular, tudo fora do lugar. Vou vir colocando tudo no lugar. E varrer aqui. E lavar o banheiro. Mariane tá lá fora que ela vai tirar a roupa da corda e botar a roupa pra bater. Clarinha tá no banheiro, então não tem como eu ir pro banheiro agora. E o senhor Marcelo vai fazer o quê? Eu vou ajudar ainda que tiver que ajudar. Tem que lavar fora também. Tem que lavar fora também. Eu vou lavar lá fora. Clarinha falou que vai lavar lá fora. Todo mundo ajudando. Só o mozão que não pode ajudar porque ele tá trabalhando. E o senhor Marcelo vai fazer o que ele tá trabalhando. Bom, gente. Já trocou aqui o forro das cadeiras. A Mariane trocou. Ó, barulho. Serralheiro. Vai dando barulho nesse momento. Mariane trocou aqui as coisas da cadeira. Eu tirei e ela trocou, né? A capa da cadeira, a capa do sofá. Aí eu vim, varri a casa toda. Catei as coisas que estavam fora do lugar, coloquei no lugar. Enquanto isso, eu tive que sair rapidinho. Aí o Marcelo foi, lavou o banheiro pra mim. Desloquei, só falta colocar os tapetes. Lá fora falaram que iam lavar lá fora, sabe? Mas não lavaram. Sabe quem falou os... Eu e os marianos. E ela, vários? Amanhã, não sei lá. Amanhã, né? Sempre fica alguma coisa pra amanhã, né? Olha como é que eu estou. Pingando o suor. Cansada. Acabei de vir da rua que eu fui resolver uns negócios na rua. Aí agora eu vou finalizar o vídeo pra vocês. E já ia editar pra liberar pra vocês. Pra não deixar vocês sem vídeo hoje. Afinal de contas, me comprometi com vocês. Aposto a vídeo segunda, quarta e sexta. E tô cumprindo. Só aposto fora do dia, quando não tem jeito. Acontece alguma coisa, algum imprevisto. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouco da nossa faxina. Um pouco da mudança que eu fiz no quarto. Se vocês gostaram, então, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E segue a gente nas redes sociais. Tchau. Até o próximo vídeo.